O pedido de São Paulo para anulação do jogo contra o Fluminense válido pela 25ª rodada do Brasileirão votará a pauta do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta sexta. O São Paulo alega erro de direito do árbitro Parlo César Novelli, que validou o primeiro gol do Fluminense na vitória por 2 a 0. No último sábado, a auditora Antonieta da Silva Pinto foi quem defendeu inicialmente o pedido de vista adiado por votos para melhorar a averiguação do caso. Antes disso, o relator do caso, Rodrigo Aiesche, recebeu o pedido e reconheceu que houve erro de direito cometido pelo árbitro, mas considerou que ele era irrelevante para o resultado da partida. Zanovelli foi suspenso por 15 dias e pena mínima. Antes do pedido de vista, outros dois auditores que já haviam votado foram contrários ao recebimento da ação, visto que o São Paulo protocolou o pedido fora do prazo de 48 horas previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Eles sequer analisaram o mérito da disputa. Na ocasião, Zanovelli viu falta de Kaleri em Thiago Santos, mas deu vantagem ao Fluminense, já que a bola ficou com Thiago Silva. O camisa 3, entretanto, entendeu que a infração tinha sido marcada, se abaixou e colocou a mão na bola antes de recolocá-la em jogo. Logo em seguida, Cauã Elias fez o primeiro gol do Fluminense. O árbitro foi chamado ao VAR e disse que havia dado vantagem no lance. Por causa dessa jogada, o São Paulo pediu a anulação da partida com o argumento de que se trata de um erro de direito. O São Paulo tem um desfoque de peso para o jogo contra o Vasco, agendado para o dia 16 de outubro em Campinas, pelo Brasileirão Tratz de Arboleda. O jogador levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Cuiabá na rodada passada e, portanto, vai cumprir suspensão. Com a ausência do ecotereano, o técnico Zubildia tem três opções para escalar a zaga de São Paulo. Atual titular, o argentino Alan Franco, volta de suspensão e deve iniciar a partida. A briga, portanto, fica entre Juan e Sabino. O segundo foi titular do time no jogo contra o Cuiabá. No entanto, por ser canhoto, atuou pela esquerda ao lado de Arboleda. Caso Zubildia dê uma nova chance ao jogador, Alan Franco teria que ser deslocado para o lado direito da defesa, onde não costuma jogar. Juan, por sua vez, está habituado a jogar pela direita, assim como Arboleda. Ele, contudo, teve poucas chances até o momento. O jogador só disputou duas partidas. Três dos principais jogadores do São Paulo, Luciano, Calera e Lucas, não vivem grande fase. O trio, conhecido por ser decisivo, tem baixo número de gols pela equipe e um recorte recente. Nas últimas dez partidas do São Paulo, os três somados possuem apenas três gols anotados. Cada um deles balançou as redes uma vez nesse período. Luciano anotou o único tento de São Paulo na derrota para o Internacional por 3 a 1 no Morumbis. Já Calera fez o gol do empate em um a um com o Botafogo pela Libertadores. Tento esse, inclusive, que levou o duelo para os pênaltis. Lucas, por fim, marcou mais recentemente. Ele converteu o pênalti que abriu a vitória da equipe do São Paulo no jogo contra o Corinthians disputado em Brasília. Os números são baixos se levados em conta as estatísticas dos três nessa temporada. Inclusive, o trio reúne os nomes que briga pela artilheira do clube neste ano. No momento, Luciano é o principal goleador do São Paulo neste ano com 15 gols. Calera aparece logo atrás da lista com 14. Já Lucas é o terceiro com 10. O baixo aproveitamento ofensivo do São Paulo nesse período também chama a atenção. Em dez jogos, foram oito gols. O cenário, aliás, se repetiu na derrota por 2 a 0 para o Cuiabá na aldada passada pelo Brasileira 1. Aqui está o Andy, hoje em Aham, agora em. E aí Obrigado.